Heloísa teve a vida transformada em 2015, após um acidente de carro. Sem movimento nos membros inferiores, ela precisou contar com a ajuda de amigos e familiares para atividades simples do dia a dia. Minha dependência praticamente é total. Então na hora de eu tomar banho, de eu me vestir, as dificuldades que eu tenho com as roupas é muito grande. Porque eu tenho que deitar, elas me ajudarem a me vestir. Aí se eu sento, por exemplo, até eu como eu não tenho controle de tronco, dependo delas para colocar e a minha alimentação nesse braço é grande. A vida ficou mais fácil quando ela conheceu a Drica e as roupas produzidas pela designer de moda. Com adaptações, principalmente na hora de abrir e fechar as peças, Heloísa voltou a ganhar independência na hora de se vestir, sem abrir mão do estilo. Eu que como sou idosa, eu gosto de tocar de roupa. Se tem que ir no médico, eu preciso que eu toque de roupa. Eu vou e escolho uma blusinha de uma cor, aí escolho uma outra, me deixo de outra cor. Mas são todas peças assim. E facilitaram muito o meu dia a dia, meu cotidiano. De olho em um novo mercado, a Drica se juntou às sócias Jean e Talita e formaram a área moda inclusiva. Desde junho, a empresa oferece pela internet roupas masculinas e femininas e acessórios, como esses brincos e colares. Drica é responsável por dar vida às ideias e modelos, que são produzidos em uma confecção da cidade. Todas as peças desenvolvidas aqui são pensadas para atender o maior número possível de pessoas, o chamado design universal. Essa camisa aqui, por exemplo, tem imãs nos lugares dos botões, facilitando a vida de quem tem mobilidade reduzida nas mãos ou simplesmente quem não tem muita afinidade com os botões tradicionais. Todas as nossas peças são projetadas com base no design universal, que é quando você desenha pensando em todos, e na tecnologia assistiva, que é quando você pega uma coisa que existe e adapta para uma pessoa com mobilidade reduzida usar. Então a gente usa esses dois fatores para poder projetar e criar nossas peças. É um público enorme, né? Temos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e ninguém tinha pensado numa ideia dessa. Então nós somos pioneiras no Brasil a trabalhar com isso, com a moda inclusiva, que inclui todo mundo. Não é uma moda exclusiva para deficiente. Outro bom exemplo de moda inclusiva é esse blazer de moletom. Ele tem os pontos de costura isolados para não machucar pessoas que sofrem com falta de sensibilidade. Os botões dão lugar ao velcro e a parte de trás conta com abertura total. Essa blusa e outros itens também vêm com puxadores, úteis para ajudar os cadeirantes a ajustar a roupa. O grande desafio desse trio é pensar em soluções acessíveis e confortáveis, sem deixar de seguir as tendências da moda. Eu sou muito cobrada, desde os desfiles que a gente faz, de que a gente quer andar na moda, de que a gente quer estilo. A gente não quer só uma coisa que nos sirva. Então pesquise estilo. Nada do que é feito aqui é por achismo. São feitas muitas pesquisas. Foram anos de contato com pessoas com deficiência. Então tem muita coisa que eles falam. Olha, isso não serve, isso serve, isso não funciona, isso não tem nada a ver. Ou por favor, façam isso, porque isso vai ajudar muito o meu tratamento com a minha filha. Então isso é muito importante. A Jan é a encarregada dos recadinhos e as embalagens personalizadas que acompanham os produtos vendidos. A gente busca se aproximar das pessoas, né? Porque a gente não tem contato com elas. Sempre pessoas, a maioria das vezes, é pessoas de fora, de longe. Então é uma forma da gente ter elas mais perto da gente. E os recadinhos, geralmente, eu peço para as pessoas tirarem uma foto, postar e marcar a gente, porque a gente sempre compartilha depois. Ou criar um look diferente e também mandar. Falo para a pessoa se arrumar, ficar bonita, porque é essa a intenção. O Juliano também é um cliente fiel. Ele aprova o moletom inclusivo. Uma ajuda e tanto para quem tem pouca movimentação nos membros. Esse moletom da Aura é muito ótimo, porque é o seguinte, a veste dele, ele é bem mais mole, você está entendendo? Então, conforme você faz o movimento para subir ele, ele desliza mais fácil no corpo. A palavra correta, como deficiente, ele desliza mais fácil no corpo, entendeu? É emocionante, é sensacional você fazer uma roupa que a pessoa fala que ela consegue vestir uma calça jeans pela primeira vez na vida. É muito complicado. E esse feedback e essa emoção de estar fazendo uma coisa tão simples, que é vestir uma roupa, é uma coisa sensacional que a gente vive todos os dias aqui e é o que faz a gente seguir em frente com esse projeto.